E ele conversa muito com uma estética que vocês estabeleceram. Acho que você é um cara que tem um senso estético muito bom. A gente vê isso muito nos videoclipes, aquele lance de conversar com conceitos urbanos, com subúrbio, e provavelmente é algo que vem muito da história de todos vocês. Queria que você falasse um pouco sobre a importância que você dá para que uma banda desenvolva uma linha estética não só visual, mas de identificação, e também o quão natural acabou sendo para vocês seguirem para esse caminho que vocês seguiram. Então, essa parte da estética visual ficou bem simples no PCC, porque os caras que estão no PCC gostam disso. É diferente de você ter que obrigar o cara a se vestir de tal forma, de não sei o que, e o cara ficar desconfortável com aquilo. Então, os caras já gostam disso. E sobre esse lance do urbano, do subúrbio, a gente teve uma conversa muito séria antes de gravar o Marginal Mesa, porque muitas bandas de metal, principalmente as bandas de metal tradicional no Brasil, elas querem expor uma... Sabe aquele lance que o pessoal reclama muito de funk, por exemplo, do funk ostentação? O metal tradicional no Brasil, ele quer ostentar, sabe? Uma estrutura que ele não tem, porque nós não temos, saca? Nós não temos essa estrutura toda. Não adianta tentar fazer uma parada de palcão de não sei de onde, de não sei o quê. Não adianta tentar forçar uma ideia de que eu vou fazer um clipe que o carro vai fugir, que vai vir um divás que vai me puxar daqui para lá. Não, cara. E assim, a galera não compra essa ideia, sabe? Porque não é a verdade do cara. Não é a vida que o cara leva, cara. Como é que eu vou estar passando uma mensagem que quando eu chegar perto desse público, o público vai saber que não é nada daquilo. Vai dar errado, cara. Vai dar errado. Não tem como isso dar certo. Então, assim, o subúrdo. Por que o negócio do subúrdo? Porque a gente está sempre lá, sempre no mesmo lugar. A gente vai para a Rua Ceará para encher as caras de cachaça, encher o bitumais, vamos a uma chaminé. Aí o outro passa, a gente passa a madrugada, eu acabo dormindo na cadeira, aí vem o Dante, cheira a foto minha, dormindo na mesma cadeira sempre. Aí daqui a pouco está o Val passando, não sei o que, zoando, não sei quem. Essa é a nossa vida ali, sabe porra? Aí sai dali, vai para a Zandia House, sai da Zandia House, vai lá para o outro, vai para o São Cristóvão, daqui a pouco a gente está na Lapa. É essa é a nossa vida. Então a gente não pode simplesmente... Ah, não, vamos fazer aqui uma ideia de pegar um carro, explodir um carro, sabe, num terreno baldio, botar um boneco lá. Mas para que isso, sabe porra? Para que isso? Não faz parte, nem faz parte nem da nossa temática. Então, eu acho que ficou fácil de trabalhar e até pela carência que a gente tinha de maquinário para poder gravar clipes melhores. Porque tirando o clipe de Will Arrive, no Marginal Metal, os outros foram todos gravados no celular, sabe porra? Um segurava para caçar enquanto os outros apareciam na cena. E quando tinha que aparecer todo mundo, chamava alguém para segurar o celular naquele momento, captar aquela parada ali e depois vira para outra cena. Então, cara, é tudo no terreno. Se é tudo no terreno, para que a gente vai tentar expor de carro, pegar cadeira no meio do mato, botar um esqueleto de não sei o que? Pô, não faz sentido. As pessoas iriam ver que isso não faz sentido para a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri